o salve galera sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal agora dando continuidade com a quinta fase do Medal of Honor vamos lá a quarta ali eu morri várias vezes já está começando a ficar apelão o game não esqueçam de inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações deixe um comentário para ajudar E aí o fight continues a luta continua e aí e esse eu não vou precisar matar mano e you're not allowed in here ok ó ele falou em inglês você não você não pode ficar aqui não é permitido ficar aqui e aí o manifesto de carregamento né o problema aqui vai ser que tem alarme mano o que que acontece eles vão acionar o alarme e acionou o alarme a coisa fica feia para o meu lado para vocês verem o que que era a primeira fase né e o que já se tornou né tá vivo ainda mano ok acho que basta desativá-lo é dá para desativar mas eu já tomei ali viu eu já tomei o famoso ó aqui abre eu só vou dar uma olhada no outro lado tem alguma coisa mas eu tenho uma vida alguma coisa né sempre bom e ó ó aqui eu tenho que botar bomba nesse negócio aqui ó então a gente sabe que aqui eu vou ter que acabar voltando ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.